E aí povo da internet, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigão, da Cozinha Rústica, e nós estamos aqui hoje para fazer mais uma receita muito boa. Nós vamos preparar hoje um estrogonofe de camarão. Gente, vocês não tem noção do que é isso. Mas, antes do estrogonofe de camarão, antes da gente começar a nossa receita, eu vou falar para vocês sobre aquela surpresa que eu vim falando a semana toda. Vocês é um dos posts, né? Então eu quero chamar aqui a minha grande amiga, Kátia, que é a Kátia da Entre Brazucas. Kátia, vem para cá. Oi, Rodrigão. E aí, tudo bem? Tudo bom? A gente tem que manter uma distanciamento social. Pode gostar muito. Olá, pessoal. Eu sou a Kátia do Entre Brazucas, junto com o Rodrigão. Vou falar um pouquinho. É uma plataforma nova de integração de brasileiros pelo mundo. Todo mundo junto, mundo todo com a Entre Brazucas. Entre Brazucas, a sua casa longe de casa. Mais uma vez, seu Karen. Obrigado. Obrigado. Nós estamos juntos. Vai fundo, a gente. Estamos juntos. Conta com você. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Então, vai lá. Bom, pessoal. Entre Brazucas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Estou muito nervoso. É a primeira vez. Eu nunca fiz isso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Camarão. Cebola. E alho. Cogumelos. Azeitona. Molho de tomate. Esse molho cordeirosa aqui é um molho especial para peixes, frutos do mar, etc. Cani, um creme de leite, salsinha e cebolinha. Pessoal, nós vamos começar agora a preparar o nosso estrogonofe, tá bom? Uma panela grande. Eu vou colocar um fio de azeite. Dois fios de azeite. Uma quantidade aí que você goste. Vou começar dourando a cebola. Tá ok? Ela vai dar uma douradinha. Eu preciso mudar alguma coisa. Esse chapéuzinho aqui não está dando certo, não. Isso aqui não é muito rústico para mim. Vamos jogar para lá. E vamos para o meu tradicional. Entre Brazucas, na Inglaterra, em Londres. Agora sim, ficou mais minha cara. Vamos lá. Continuamos com a cebola. A cebola dourou? Vamos colocar o alho. Agora vamos deixar esse alho. Dar uma douradinha aqui junto com a cebola. Com silêncio aqui que vocês não têm nem noção. Só eu falando. O alho, ele fritou. Já está no ponto, junto com a cebola. Nós vamos colocar o camarão. Eu aprendi uma dica. Que para o camarão não juntar muita água quando a gente cozinha ele, dá uma secada nele antes com papel. Então, depois que eu dei uma limpada no camarão, ele foi sequinho com papel. Vamos ver se essa dica vai funcionar, hein? Então, depois eu pego a pessoa. Ai, ai, ai. Vamos lá. Camarão colocado. Vamos deixar esse camarão dar uma refogada agora. Pessoal, o camarão vai refogar agora, tá? Então, eu vou deixar ele refogando e eu já volto com vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Pessoal, enquanto o camarão está ali cozinhando, eu quero aproveitar agora já para fazer uns agradecimentos. Eu já estou ficando importante, mas já tem patrocínio, já tem agradecimento, tanta coisa de louco. Eu quero agradecer a Kátia. Eu quero agradecer a Kátia. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui de novo. Eu quero agradecer pelo convite. Uma pessoa que, nossa, tudo que eu preciso está à disposição. Muito obrigado. Entre bazucas. Eu quero agradecer a Pamela. A Pamela do Printed Fast. A Pamela, ela que fez esses aventais para a gente aqui, ó. Uma fufa. Uma muito legal, muito bacana mesmo. Tá bom? E, antes de passar... Ela está com a minha botina na mão, gente. Gente. Antes de passar... Nós temos que tomar cuidado, é parceirão agora. Ô, pé do homem, 47! Ó, o pessoal que vende botina, sapato, quiser patrocinar, estamos juntos lá, não. Eles fazem esse negócio direito, porque eu estou aqui para comer, hein? Deixa comigo. Eu queria contar uma novidade para vocês, tá? Nós estamos aqui no Reino Unido, estamos aqui, mas em breve vamos estar chegando... Esse para lá. Na Itália. Pessoal da Itália, esperem. Estamos chegando. E outra novidade. Depois da Itália, um voo... Para os Estados Unidos. Galera dos Estados Unidos, entre brazucas chegando aí logo. Tá ok? Bom, tá dado as novidades. Vamos para o camarão. Tá bom? Vamos voltar para lá. Até mais! Bom, pessoal, o camarão já cozinhou. Agora vamos continuar colocando os ingredientes, beleza? Então eu tenho aqui o cogumelo picadinho. Colocado. Eu tenho aqui a azeitona picadinha. Aquele super especial corte no meio. Antes de colocar o molho... Tem gente que tem o costume de colocar os temperos depois do molho. Eu costumo colocar os temperos antes do molho. Tá bom? Por quê? Costume. Não sei explicar por quê. Eu faço assim. Então, vamos lá. Uma pimentinha do reino. Gente, tempero é a gosto. Como eu sempre falei nos outros vídeos. A cozinha é para se divertir. Para ficar preso no... Uma páprica. A gosto também. Aí nós vamos... Uma mistura de ervas. Tá? Acha fácil isso aí. E aí. Uma pitada aí de orégano. Só para dar uma graça. O que nós vamos fazer? Mistura isso aqui. Bem misturadinho. Ela vai chegar um pouquinho. Esse tempero. E nós vamos colocar o molho. Depois de colocar o molho... Aí a gente só vai chegar o tempero mais no gosto que a gente prefere. Cada um tem seu gosto. Né? Colocar um pouquinho de sal. Ah, eu preciso fazer um agradecimento aqui. A minha filhinha Júlia. Tá ali... Ela tá ali filmando. Fazendo um... Um take de outro ângulo pra mim. Meu bebê. Ela vai me matar. Mas é meu bebê. Fazer o que, né? Né, Juju? Coloquei o sal. Bom, enquanto isso... O mushroom e azeitona tá chegando junto aqui com o camarão. Tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos colocar o molho de tomate primeiro. Vamos colocar essa quantidade aqui. Olha, eu vou colocar mais, tá? Não é só isso aqui, não. Eu vou precisar de mais molho. Então, eu vou colocar mais aqui. Aí vamos no meu jeito. No vidrão mesmo. Mexe. Mexe. Pessoal, às vezes o molho, ele fica meio grosso. E aí tem gente que coloca um pouquinho de... De água quente pra dar uma... Aumentar o volume e tal. Nesse caso aqui, eu não vou precisar de colocar água pra aumentar o volume. Eu vou falar por quê. Porque o camarão soltou uma água. E eu fiz uma jogadinha aqui de não deixar essa água secar 100%. Sobrou uma água do camarão. Então, pra eu não ter que chegar muito no sal depois, eu deixei essa água. Coloquei o molho. Então, ficou numa consistência legal. E agora eu vou continuar com o molho cordeirosa. E vou colocar depois o creme de leite pra terminar. Tá bom? Então, esse creme cordeirosa, uma dica que eu dou. Não coloque o vidro todo de uma vez. Porque ele é muito forte. Então, você põe, experimenta, vê se tá gostoso pro seu paladar. Se precisar de mais, coloca mais. Se não precisar de mais, tá feito. Eu vou colocar mais um pouquinho desse creme do molho de peixe. Bom, pessoal. Molho pronto. O camarão já chegou no ponto que eu queria. Vou acrescentar agora, rapidão, o cani. O cani, eu não posso deixar muito ele. Cozinhando. Porque ele desmancha. É uma coisa que vai embora. Então, esse cani não pode ficar muito tempo. Vamos finalizar com creme de leite. Colocou o creme de leite. Misturou bem. Vamos desligar o fogo. Uma salsinha. A gosto também. Cebolinha. Só pra finalizar. Tá joia? Agora eu vou montar o prato. E nós vamos experimentar. Valeu! Pessoal, prato finalizado. O estrogonofe de camarão tá pronto pra acompanhar um arroz branco, uma saladinha e uma batata palha. Ah, agora é a hora da verdade. Ela duvidou de mim. Cátia, vem pra cá. Opa, Rodrigão, tudo junto. Olha aí, ó. Agora eu vou falar pra você. Não, senhor. Sozinho não, Rodrigão. Vamos lá. Sozinho não. Eu e você. O que que é? Demorou. Vamos ver isso aqui, hein? Meu Deus. É verdade, hein? Camarão. Ficou bom, né? Ficou bom. Como é que você sabe, Rodrigão? Tô aprendendo. Já tá fazendo um negócio bom. Muito bom. Muito bom. A Entre Brazucas tá feliz com você, Rodrigão. Pessoal, Entre Brazucas. Sua casa longe do casa. Ô, Eric. Fica aí, Luvi. Ô, Eric. Fica aí, Luvi. Não vem, não. Não tá perdendo nada. Deve com a gente. O Eric é o Big Boss. Convida ele. Não, eu vou fazer um especial pra você, rapaz. Ah, Rodrigão. Um especial só pra você. Chefe. Nós estamos esperando na próxima. Tá bom? Vamos pra lá.